Recordando os tempos que passaram Daqueles dias que não voltam mais Vejo na mente um ranchinho velho Quanta lembrança no meu peito traz Os anos passam trazendo a saudade Daquele tempo que bem longe vai Ranchinho velho, saudades traz Daquele tempo que não volta mais Poste a igreja na fazenda do meu pai Anchinho velho há no meu consciente Recordações que não esquecem Ainda me lembro o tempo de criança Horas sublimes que ali passei Pois foi ali que ouvi alguém cantando Louvando a Deus pela primeira vez Ranchinho velho, saudades traz Daquele tempo que não volta mais Poste a igreja na fazenda do meu pai Porém na vida tudo é passageiro Daquele tempo ali nada restou Onde existia um ranchinho velho Em avenida um dia transformou Só a palavra que ouvi um dia Dentro do peito o coração guardou Ranchinho velho, saudades traz Daquele tempo que não volta mais Foste a igreja na fazenda do meu pai Ranchinho velho são tantas lembranças E com o tempo a mente esqueceu Porém tem uma que ficou guardada Foi para mim revelação de Deus Ranchinho velho, saudades traz Existe outra pra viver no céu Ranchinho velho, saudades traz Daquele tempo que não volta mais Hoje a igreja na fazenda do meu pai Música 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 É chegada a hora de irmos embora Grande saudade já estou sentindo Dos irmãos queridos aqui deste lugar Pois entre vós fomos tão bem-vindos Ah, se eu pudesse viver entre vós Nesta harmonia, nesta união Mas como na terra somos limitados Amanhã mesmo estar em outros lados Mas levo vocês no meu coração Esta alegria que eu estou sentindo Vou levar comigo no meu coração A visionomia dos irmãos queridos Levarei na mente e na recordação Sei que eu jamais esqueço estes dias Ficará gravado no meu consciente Será impossível eu dizer agora Ou mesmo cantando eu expor pra fora Tudo aquilo que o meu coração sente Irmãos queridos, estamos rogando A nosso favor, as vossas orações Nesta caminhada que estamos fazendo Possa ir vencendo todas as provações Temos pela frente uma longa jornada Com esta missão que o Senhor nos deu É maravilhoso este ministério Quando terminar aqui ainda quero Louvar meu Senhor muito além do vé Música 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 Você chegou até aqui Música 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 A noite chega e com ela vem tristeza E a incerteza de que nada vai mudar Música As orações já não são feitas com firmeza Porque a resposta está difícil de chegar Os passarinhos quando cantam não te alegra Parece regra esta dor, esta aflição Mas pegue toda esta dor, a dor entrega A Jesus Cristo, o autor da salvação Tem mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida e teus problemas Tem mais um passo pra vitória alcançar Música Música Decepções já fazem parte do seu mundo É tão profundo este mar de ilusão Portas te fecham numa fração de segundos Viram problemas porque era a solução Música As amizades já não são correspondente A alma sente que o momento é cruel Mas eu te afirmo que está aqui presente O meu Jesus, a amizade mais fiel Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida e teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Música Pra resolver a tua vida e teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Música 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 Quanta alegria transparece no seu rosto Quando aparece pra falar com os irmãos Mas na verdade a realidade é outra Pois sei que triste está seu coração Essa tristeza é saudade da igreja Eu sei que tem muita vontade de retornar Mas lá no mundo a prosperidade é tanta Que o dinheiro não deixa você voltar Mas o dinheiro todos sabem não tem dono Hoje é seu Hoje é seu e amanhã de quem será E os seus dias vão passando velozmente E o seu dinheiro amanhã pode acabar E pra você conhecedor desta verdade Antes que acabe o seu tempo aqui na terra Querido irmão entre em comunhão com Deus Antes que acabe o seu tempo aqui na terra Querido irmão entre em comunhão com Deus Sendo você conhecedor desta verdade Conhecedor desta mensagem revelada Conhecedor desta mensagem revelada Pare um pouco pra pensar a sua vida Antes que chegue o final da sua estrada Decida logo pois na hora da partida O seu dinheiro O seu dinheiro não terá valor algum Venha depressa meu irmão Enquanto há tempo Vem consertar a sua vida com Jesus Mas o dinheiro todos sabem não tem dono Hoje é seu Hoje é seu e amanhã de quem será E os seus dias vão passando velozmente E o seu dinheiro amanhã pode acabar E pra você conhecedor desta verdade Venha depressa tomar posse do que é seu Antes que acabe o seu tempo aqui na terra Querido irmão entre em comunhão com Deus Antes que acabe o seu tempo aqui na terra Querido irmão entre em comunhão com Deus Querido irmão entre em comunhão com Deus Querido irmão entre em comunhão com Deus A vida do crente é de prova aqui na terra É uma batalha de guerra Não podemos retroceder Pois o inimigo é feroz muito cruel Mas com o socorro que vem do céu Nós devemos vencer Eu aqui na terra Viva a esperar Eu tenho certeza Que meu Jesus um dia virá Ou levando a cruz Ou até o fim Ou além do véu Sei que lá no céu Tem lugar pra mim Ou além do véu Sei que lá no céu Tem lugar pra mim Vivendo aqui não me considero um derrotado Estou sendo contagiado Para a volta do Senhor As lutas vem As lutas vêm Mas elas passarão por certo Então verei o céu aberto E serei um vencedor Eu aqui na terra Viva a esperar Eu tenho certeza Que meu Jesus um dia virá Ou levando a cruz Ou até o fim Vou além do véu Sei que lá no céu Tem lugar pra mim Vou além do véu Sei que lá no céu Tem lugar pra mim Vencendo aqui você vencerá o inimigo Que lutou Que lutou tanto contigo Procurando te destruir No fim da luta Tudo isso passará Aí então vamos encontrar Lá na glória do porfim Eu aqui na terra Eu aqui na terra Viva a esperar Prossiga em frente irmão valoroso O que nesta obra é trabalhador Seus passos firmes te levam longe Pois são guiados pelo Senhor Pois são guiados pelo Senhor Seus passos firmes te levam longe Pois são guiados pelo Senhor Parar Parar não pode Pois você sabe És um varão Por Deus aprovado Parar levar esta mensagem Onde estiveram predestinados Sei que é difícil sua missão E espinhos é o seu caminho Vai sorrindo e vai cantando O último eleito vai buscar Nesta missão tem que ter coragem Pois no caminho vai encontrar Muitas pedras de tropeço Pra fazer você parar Mas você sabe o valor que tem Siga em frente empunhando a luz Vai sorrindo e vai cantando Ganhando almas pra Jesus Prossiga em frente irmão valoroso O que nesta obra é trabalhador Seus passos firmes te levam longe Pois são guiados pelo Senhor Teus passos firmes te levam longe Teus passos firmes te levam longe Pois são guiados pelo Senhor Teus passos firmes te levam longe Não posso voltar atrás Nos velhos tempos passos Nos velhos tempos passados E das coisas que passaram Eu não quero ser lembrado Eu não quero ser lembrado Eu não quero ser lembrado Pois há coisas que na vida É preciso esquecer É preciso esquecer Obispo alimentar No momento da partida É que além do além Nos espera outra vida Nos espera outra vida Foi aí que alguém falou-me do evangelho de Jesus Foi como no fim do túnel resplandecesse um maluco Para mim ficou bem claro que existe um salvador Que morreu lá no calvário pra salvar o pecador E então vi que Jesus nos comprou com muita dor E que a morte lá na cruz foi o preço do amor Não pensava um sol estranho No momento da partida É que além do além Nos espera outra vida Nos espera outra vida Foi aí que alguém falou-me do evangelho de Jesus Foi como no fim do túnel resplandecesse um maluco Para mim ficou bem claro que existe um salvador Que morreu lá no calvário pra salvar o pecador E então vi que Jesus nos comprou com muita dor E que a morte lá na cruz foi o resto do amor E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá no mar vermelho quando o povo atravessou Agradecendo a Deus, me encantou Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Davi tocou a harpa, o rei Saul se alegrou Por vitória e por justiça, Davi também louvou Seguindo esta liagem, eu também sou um cantor Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Paulo e Silas na prisão, deste dom também usou Enquanto eles cantavam, terra morto começou Fez tremeir os alicerces da prisão interior E aí ficou provado, e aí ficou provado E aí ficou provado o milagre do louvor Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Cantando estou, cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Amém. A Bíblia nos fala de um homem Que por muito tempo perseguia os cristãos Sem dar trégua ele prendia e matava Era um tropeço na vida dos irmãos Até que um dia no caminho de Damasco Esse homem com Jesus se encontrou Quem prendia nesta hora foi detido E Deus fez caça daquele caçador É assim que Deus trata com seu povo Em qualquer situação de perigo Como a vara fez abrir o mar vermelho Como a pedra da vi matou o inimigo Esse Deus que eu conheço é tão grande Pra nos salvar e nos livrar do perigo Meu irmão, cestai na prova, hoje cante Porque esse Deus, irmão, também está contigo Meu irmão, cestai na prova, hoje cante Cestai na prova, meu irmão, cante comigo Cestai na prova, meu irmão, cante comigo E fez a história contra os filhos de Israel Quanto mais ele prendia e matava Entre os irmãos aumentava mais a fé E quem pensa que esse povo não tem dono Quem pensa assim a batalha já perdeu Esse povo a cada dia é protegido Quem nos ofende entra em contradição com Deus É assim que Deus trata com seu povo Em qualquer situação de perigo Como a vara fez abrir o mar vermelho Como a pedra da vida matou o inimigo Esse Deus que eu conheço é tão grande Pra nos salvar e nos livrar do perigo Meu irmão, se estás na prova hoje, cante Porque esse Deus, irmão, também estás contigo Meu irmão, se estás na prova hoje, cante Se estás na prova, meu irmão, cante comigo Meu irmão, se estás na prova hoje, cante Se estás na prova, meu irmão, cante comigo Se estás na prova, meu irmão, cante comigo Viver aqui neste mundo Se tornou um pesadelo Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o desespero O homem trocando Deus pela fama e por dinheiro Mas Deus que tudo criou Tudo sabe, tudo vê O que está acontecendo, todo mundo pode ler Nas escrituras sagradas reveladas pra você Vai que amanhã tudo se acaba Porque ninguém sabe o dia e nem a hora E quando você lembrar de buscar a Deus Talvez o povo escolhido já foi embora Olhando pro velho mundo Quando Deus está mostrando um dedo Pucões em atividade espalhando tanto medo Tornados destrói cidades como se fossem brinquedos Isso é o dedo de Deus Muitos não vão compreender Que o que Deus deixou escrito Não pode retroceder Entrando o último eleito Tudo vai acontecer A Bíblia está se cumprindo O que Jesus disse na terra Que o sinais de sua vinda Nessas coisas se encerra Doenças desconhecidas Doenças desconhecidas Terremoto Peste e guerra O mundo que agora existe Vai sofrer grande explosão Os elementos da terra Ardendo se desfarão Isso é a queda do mundo A grande tribulação Vai que amanhã Tudo se acaba Porque ninguém sabe O dia e nem a hora E quando você lembra De buscar a Deus Talvez o povo escolhido Já foi embora Agora O dia e nem a hora Quem será que amanhã Vai parar para me ouvir Quem garante que amanhã Eu ainda estou aqui Quem será que amanhã Vai me ouvir cantar E louvar a Deus ao vivo E glorificar Por isso hoje Estou pedindo a Deus Para perdoar Todos os pecados meus Porque amanhã Não me pertence não Pertence ao meu Senhor O autor da criação Pertence ao meu Senhor O autor da criação Quem poderá garantir Que amanhã vou encontrar Os irmãos em orações E louvores a cantar É por isso que eu hoje Venho suplicar Para que Deus possa me ouvir E me perdoar Por isso hoje Estou pedindo a Deus Para perdoar Todos os pecados meus Todos pecados meus Este é o meu Senhor O autor da criação O autor da criação Que amanhã vou encontrar E me perdoar Para que eu tenha O autor da criação Que amanhã vou encontrar E a minha vida E a minha vida E a minha vida Obrigado.